No centro de Goiânia, os doadores sumiram. Enia doava sangue com frequência, mas desde que a pandemia começou, ainda não teve coragem de voltar. Eu senti bastante medo de sair de casa, de ficar em lugares fechados. No máximo, até hoje que eu venho em lugares como este que eu estou, que são lugares abertos. Lugares fechados com ar-condicionado me deixam realmente com muito medo de receber esse vírus. O resultado é que nunca os estoques dos bancos de sangue estiveram tão baixos. Em Goiás, a quantidade de bolsas é cerca de 40% do considerado ideal. Outro problema é que com o avanço rápido da variante Ômicron e dos casos de dengue, quem poderia doar fica impedido. Se ela teve Covid, ela tem que aguardar 30 dias após a remissão de todos os seus sintomas, assim como a dengue também. Isso faz com que as doações diminuam e, consequentemente, aumenta o número de transfusões. Porque todas essas doenças têm uma complicação que pode chegar a ter necessidade de fazer uma transfusão sanguínea. A pandemia tem afetado também a doação de órgãos. No ano passado, aqui em Goiás, o número de casos de morte cerebral cresceu 48%. Mas, apesar de ter aumentado a quantidade de possíveis doadores, o número de captações caiu quase 30%. Principalmente por causa da Covid-19. 27% desses casos foram contraindicados, por algum motivo entre eles, o Covid-19. Então, que é uma contraindicação absoluta, tanto para doação de órgãos quanto para doação de tecidos. A consequência disso é que a fila de espera, que já era grande, cresce a cada dia. No ano passado, os transplantes de rins caíram 40%. Dona Irandir, de 62 anos, espera por um transplante renal há seis anos. E viu o sonho ficar cada vez mais distante. Não é fácil, não existe doadores. E agora, com a pandemia, aí piorou bastante. Mas a gente está aqui, não aguarde, não espera. E agora, com a pandemia, aí piorou bastante. E agora, com a pandemia, aí piorou bastante. E agora, com a pandemia, aí piorou bastante. E agora, com a pandemia, aí piorou bastante.